Esse projeto teve como contexto o primeiro ano da pandemia, um ano em que, em um período muito curto de tempo, entre março e abril, basicamente, a maior parte dos países adotaram políticas muito rígidas de combate à covid, e essas políticas geraram mudanças muito importantes na vida cotidiana de pessoas em todos esses países. Essas políticas foram muito intensas no começo. Ao longo do ano 2020, especialmente lá pelo fim da primeira onda, quando o número de mortes e casos começa a se reduzir, as políticas foram relaxadas. E depois, no final do ano, com isso a segunda onda, elas começaram a ser impostas novamente. E, particularmente nesse momento, no final de 2020, uma preocupação fundamental era se as pessoas conseguiriam continuar respeitando essas políticas de distanciamento físico. E surgiu um conceito que foi o de fadiga pandêmica. Então, a Organização Mundial da Saúde associou isso com a ideia de uma perda de motivação e houve uma certa polêmica em torno desse conceito, com grupos de epidemiologistas e cientistas comportamentais dizendo que existia esse fenômeno e outros que, de fato, não existiam. Naquele momento, não havia praticamente nenhuma evidência empírica se isso estava acontecendo ou não. E o nosso estudo teve como objetivo tentar entender isso, ou seja, em que medida as pessoas estavam mudando sua forma de respeitar as políticas de combate à Covid ao longo do tempo. Para analisar isso, a gente usou várias bases de dados diferentes. Uma delas veio de um levantamento amostral feito em 14 países entre abril e dezembro de 2020, com mais de 200 mil pessoas. Nesse levantamento amostral, havia um conjunto de perguntas, entre as quais, questões relativas a em que medida as pessoas estavam respeitando essas políticas, ficando em casa, evitando aglomerações. E o que nós percebemos foi que, durante o ano de 2020, de fato, houve uma redução muito forte, com uma pequena recuperação mais para o final do ano, quando iniciou a segunda onda. Nós observamos um comportamento muito diferente quando a gente observou o uso de máscara. O uso de máscaras aumentou, se tornou cada vez mais comum entre as pessoas ao longo do tempo. Não foi observar essa redução que foi percebida por distanciamento físico. Aliados a esses dados do levantamento amostral, nós usamos dados agregados no nível nacional do Google Mobility Reports. E nós observamos esse mesmo padrão com esses dados, ou seja, os dados reportados individualmente pelas pessoas e os dados capturados por telefonia celular convergiam. Então, esses resultados mostraram que havia um padrão consistente de mudança no comportamento ao longo do tempo, e que esse padrão acontecia em diferentes tipos de países, tanto em países desenvolvidos quanto países em desenvolvimento, em diferentes grupos demográficos dentro dos países. E esses achados têm, pelo menos, duas implicações muito importantes. Uma delas é os modelos epidemiológicos que tentavam prever o que aconteceria com a pandemia na presença das políticas públicas de combate à Covid assumiam que essa aderência às políticas era constante ao longo do tempo. E o segundo ponto importante é que os policy makers podem levar em conta, ao decidir quais políticas tornar mais intensas para o combate à Covid, considerando a capacidade das pessoas de manter esse comportamento. Então, o que a gente percebeu foi, os comportamentos de distanciamento físico, que são muito custosos, são mais difíceis de serem mantidos ao longo do tempo. Por outro lado, o uso de máscara, que é um comportamento de menor custo e que pode se tornar um hábito, é algo que as pessoas conseguem manter por períodos mais prolongados.